Amigo não é fácil, essa vida não certa Correr atrás de boi, vida dura de pião Ainda eu me apaixonei por uma donzela É a coisa mais linda, linda assim dela Só tenho que ficar com uma dor no coração Ela foi embora, foi morar no Japão Deu pior, eu me apaixonei pela filha do patrão Deu pior, ela também se apaixonou pela vida do pião Deu pior, eu me apaixonei pela filha do patrão Deu pior, ela também se apaixonou pela vida do pião Deu pior, eu me apaixonei pela filha do patrão Deu pior, ela também se apaixonou pela vida do pião Amigo não é fácil, essa vida não certa Correr atrás de boi, vida dura de pião Ainda eu me apaixonei por uma donzela É a coisa mais linda, linda assim dela Só tenho que ficar com uma dor no coração Ela foi embora, foi morar no Japão Deu pior, eu me apaixonei pela filha do patrão Deu pior, ela também se apaixonou pela vida do pião Deu pior, eu me apaixonei pela filha do pião Deu pior, ela também se apaixonou pela vida do pião Deu pior, eu me apaixonei pela filha do patrão Deu pior, ela também se apaixonou pela filha do pião O que o Senhor também se apaixonou pela filha do pião Amigo não é fácil Essa vida não certa Correr atrás de boi Vida do...